o corredor sempre imaginando um filme de terror do nada parece um espírito lá te chamando gente hoje não deu para gravar muito na piscina porque a gente desceu a descarregar e não tinha tomado a piscina gravar para vocês carregou o celular gente para vocês terem ideia ali a entrada é muito grande aqui é muito grande a entrada você desceu a escada e vai direto onde tem a cozinha que a gente vai lá agora que é ali assim você pode ficar e tem a piscina que dá para escuro mas eu vou mostrar vocês e é muito grande aqui velho imenso demais o vídeo aqui ó hoje é voltado com a vida gente eu vou mostrar a vocês agora o lugar onde Giovana se acaba esse lado aqui parece aquele lugar de dos Estados Unidos né que aquelas mansões enormes e tem um lugar aqui que parece que parece o caminho do filme de terror de lobisomem que a gente assiste aqui é o lugar onde a gente come é top eu tô vindo um blogueiro hoje né falando depois vou deixar mais tarde amanhã eu deixo o arroba quando mostrar precisa mostrar outras coisas o mais gente é aqui do lado mas agora que é muito escuro ou talvez mais tarde né Giovana que a gente tá aprendendo a fazer alguma ou é então e vai devagar é aniversário vai devagar viu Giovana aí gente aqui é onde a gente come eu tenho comida aqui 24 horas agora responde bota coisa nova no café da manhã você come quantos vezes você quiser juntos aí você Proszę eu eu laugh eu 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 eu